E aí, o que vai acontecer com o serviço público após a reforma administrativa? Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, e cara, a reforma administrativa é o assunto do momento, principalmente entre os concurseiros, aqueles concurseiros que estão meio desanimados, muitos deles pensando, será que vale a pena eu ainda continuar estudando para concurso, eu ainda continuar me esforçando, me dedicando ao máximo, sem saber se eu vou ter todas as prerrogativas, todos os benefícios que os servidores públicos atualmente têm. E essa é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, cara, mas o que eu posso adiantar para você, com base no que o governo tem falado nos últimos dias, também com base em algumas reportagens do Correio Brasiliense, que é um jornal de extrema credibilidade, que está sempre a fundo na notícia, em relação principalmente ao governo federal, em relação a concursos públicos, também são bastante atualizados. E o Correio Brasiliense fez uma reportagem recentemente falando sobre a reforma administrativa e também conversando com membros do governo lá para saber o que está se tramando nos bastidores antes de vir a público tudo isso. E o que eu posso adiantar para você, com base também no Correio Brasiliense, é que ocorre o seguinte, a reforma administrativa está sendo elaborada pelo Poder Executivo Federal, não é verdade? E quem é o chefe do Poder Executivo Federal? Bolsonaro. Bolsonaro tem competência apenas para fazer decretos e recomendações relativas ao Poder Executivo Federal. Legislativo e Judiciário, ele não pode simplesmente fazer um decreto lá e modificar, fazer uma reforma administrativa de maneira autocrática, que abranja também o Legislativo e o Judiciário, muito menos o Poder Executivo Municipal e também o Poder Executivo Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, ele tem gerência somente sobre o Poder Executivo Federal, que é uma esfera de poder das três que temos e também é um dos poderes, há três poderes no ordenamento jurídico brasileiro. E, cara, na Constituição está pregado nesse artigo o segundo que os poderes são separados entre si, são independentes, são harmônicos e não pode se meter um na competência do outro. Então, a reforma administrativa saindo apenas do governo Bolsonaro teria apenas abrangência no Poder Executivo Federal. O que é o Poder Executivo Federal? Quais são os órgãos vinculados? É a Receita Federal, é o Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Meio Ambiente e também as entidades da administração indireta, por exemplo, INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras entidades aí que você deve saber muito bem que são do Poder Executivo Federal. Agora, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Legislativo, não é abrangido por essa reforma a menos que, preste atenção nessa exceção, a menos que haja uma emenda à Constituição. Porque na Constituição, artigo 37 até o artigo 40, tem tudo que rege os servidores públicos, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário e também Estados e Municípios. Ali tem a questão da estabilidade, ali tem, entre outros fatores, que não pode haver decréscimo de salário, enfim, muitas coisas. Para quem já é servidor, hoje em dia eles deixaram bem claro, já que não vai haver nenhuma alteração, não vai haver nenhuma perda de direitos, nada disso. Para quem vir a ser servidor, pode ser que haja sim, mas para que essa alteração ocorra em todos, para todos os funcionários públicos do Brasil, tem que haver uma alteração na Constituição, uma emenda constitucional. E depois, cada poder e cada esfera do poder vai fazer uma regulamentação própria, atribuindo aquilo que está na Constituição para a sua realidade. Ou seja, a princípio, apenas o Poder Executivo Federal vai ser alvo da reforma. Se essa PEC, se sair uma PEC, se eles fizerem uma PEC alterando tudo, que a gente vai noticiar aqui, pode ter certeza disso, aí sim, essa PEC vai para a votação no Congresso, se for aprovada em dois turnos, por três quintos dos membros, aí ela vira constitucional. E sendo constitucional, os outros entes podem sim atribuir a sua realidade, aquilo que for pregado na reforma administrativa. Mas atenção, preste bem atenção, a princípio, apenas o Poder Executivo Federal. Aí, cara, da pior das hipóteses, pode ser que haja sim essa PEC, pode ser que ocorra isso, pode ser que os estados e municípios também se adequem a essa reforma administrativa, pode ser que também os outros poderes se adequem. Mas, se acontecer isso, não vai ser de uma hora para outra, vai demorar, vai ser gradativo, porque você sabe que a PEC demora para ocorrer a aprovação dela, você sabe que depois disso vai ter várias leis infraconstitucionais que vão ter que ser redigidas para regulamentar também decretos por todos os chefes de poderes, o chefe do poder legislativo, o chefe do poder judiciário. Você não pense que o Brasil é comandado totalmente pelo Poder Executivo Federal. Cuidado com as notícias nacionalistas que você assiste aí, cuidado com tudo que você escuta. Quando falam em servidor público, quando o Bolsonaro fala, ele está se referindo aos servidores do Poder Executivo Federal, não a todos os servidores. Óbvio que pode acontecer, sim, das outras entidades, dos outros poderes e das outras esferas de poder, eles pegarem tudo isso que vier na reforma administrativa e colocarem as suas realidades. Mas você tem essa opção, você pode continuar estudando e se adequar ou você pode parar de estudar e partir para a iniciativa privada. Eu, sinceramente, ainda estudo para concurso, eu jamais pararia de estudar. Eu continuaria estudando independente de qualquer reforma, porque eu acho que a pior reforma que seja, ainda assim vai ser mais atrativo que a iniciativa privada. Por inúmeros fatores que não cabe eu mencionar aqui, você já sabe bem, que a remuneração de servidor público é muito superior à média da remuneração da iniciativa privada, mesmo que haja uma redução, talvez, no futuro, para quem estiver começando, ainda assim vai ser bem superior. Pode ter certeza disso, não se preocupe, você não acha que o poder público vai pagar menos, porque senão não vai ter muita gente qualificada, não vai ter pessoas que queiram trabalhar no poder público, as pessoas vão preferir para a iniciativa privada. Agora, uma coisa que vai acontecer e é certa e já está acontecendo é o desânimo da maioria, muitos concurseiros, muitas pessoas que seriam seus concorrentes, estão agora cogitando se vale a pena continuar estudando ou não. Veja pelo lado bom, enquanto muitos choram, outros vendem lenços, enquanto muitas pessoas estão reclamando da reforma da Previdência, a reforma da Previdência, a reforma administrativa estão reclamando, muitos outros, e eu sugiro que você seja desse grupo, estão estudando mais ainda, porque sabem que devido a toda essa crescente onda da reforma administrativa, fazendo com que muita gente pare de estudar, eles sabem que vai diminuir a concorrência em vários níveis, em vários poderes, inclusive no Poder Executivo Federal, que é o alvo da reforma administrativa. Então, minha sugestão, continue estudando, fique por dentro do que está acontecendo no governo, é claro, mas, cara, não desanime. Pense que, na pior das hipóteses, vai acontecer se você ganhar um pouquinho menos do que você ganharia. Na pior das hipóteses, você vai demorar um pouco mais para adquirir estabilidade, mas se você é um cara bom, você vai para frente de qualquer forma. Concurso público sempre vai ter, pode ficar tranquilo em relação a isso, isso não vai acabar. E pode ter certeza que, se você parar de estudar, é muito pior, cara, muito, muito pior mesmo, porque é iniciativa privada, cara, você que trabalha em iniciativa privada, você sabe, não é fácil, não. Só mais um lembrete, se você é desse grupo que eu comentei, desse grupo do qual eu faço parte, que continua estudando, independente de qualquer coisa, independente de qualquer notícia, cara, eu gravei agora um vídeo recentemente explicando como começar a estudar para concurso público da forma correta, eu vou gravar também uma série de vídeos, toda semana eu vou postar um vídeo relacionado a isso, conforme a minha experiência já como concurseiro e também conforme a experiência dos melhores coaches do Brasil de concurso público, do Estratégia Concursos, eu adquiri um cursinho deles lá e estou destrinchando aqui, colocando de maneira gratuita para você aqui no canal, cara, como estudar para concurso público do zero. Então, se você quer saber como estudar da maneira correta e conseguir uma dessas vagas, que vai ter sim, vai ter muito concurso público ainda pela frente, você clica aqui, assiste o vídeo e assiste toda essa série que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então era isso, se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, se não for inscrito, cara, estou de olho, você que assiste aí e não está inscrito, cara, me ajuda aí, se inscreve no canal, vai ser útil para mim e para você também. Abraços e até a próxima!